Bolas posicionadas, valendo! Embaralhando, o Globo girando, 60 bolas e a Mega Sena, sua linda! Concurso 2743, bola 27, bola preta! Ai, 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 ai! Atenção, 37, bola preta de novo! É a Mega Sena ao vivo, o prêmio espetacular! Atenção, 25, bola azul! Mais 3 dezenas, é a Mega Sena ao vivo! Atenção agora, 53, bola verde! Ai, 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 mais 2 dezenas da Mega Sena! E eu tô numa torcida aqui por você, 13! Bola verde agora, a última dezena da Mega Sena! Expectativa em todo o Brasil, atenção! 30, bola branca! Então, confira comigo agora os números sorteados da Mega Sena! 27, 37, 25, 53, 13 e 30! Senhoras auditoras, vocês confirmam o sorteio da Mega Sena? Sim, confirmo, sim, confirmo! Gente, é uma expectativa danada, né? O pessoal ficou arrepiado aqui no nosso auditório que eu percebi! Aguardando confirmações, sorteio confirmado!